Fala piloto, beleza? Hoje vamos falar sobre uma corrida de moto que provavelmente você nem imaginava que existia. Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de moto velocidade e esse é o meu canal Pilote Bem. Mas antes, já deixa o seu like aqui embaixo do vídeo, inscreva-se no canal ou na fanpage do Facebook, que isso é muito importante para que toda semana eu venha lhe trazer uma novidade no mundo das duas rodas. Beleza? Então vamos lá. Um mercado que vem crescendo de forma muito rápida é o das motos naked. E para quem não sabe o que é naked, eu explico. São aquelas motos que têm uma pegada esportiva, porém não possuem o conjunto de carenagens, digamos assim. A origem dessa nomenclatura vem da tradução da palavra naked, que quer dizer nu. Ou nua, melhor, né? Isso em um resumo bem simplificado. É óbvio que existem inúmeras diferenças, mas em resumo é isso. No Brasil, nós já tivemos algumas edições da Copa Hornet, mas eu quero falar sobre esse assunto em um vídeo específico, porque essa categoria já não existe mais por aqui e eu acho que ela merece uma atenção especial. Mas você sabia que existe atualmente na Europa uma corrida somente com as Kawasaki do modelo Z? É a Kawasaki Z Cup. E as inscrições de 2017 já estão abertas e com novidades para quem quiser se aventurar lá no velho continente, rodando nas pistas com uma naked. Já que estamos no quinto ano consecutivo desse campeonato, que é monomarca, eu vou trazer as mudanças que vão acontecer agora em 2017. Em primeiro lugar, a Kawasaki Z Cup passa a se chamar de forma oficial European Kawasaki Z Cup. 2. Em segundo lugar, a partir dessa temporada, os pilotos irão montar a nova Kawasaki Z900, se despedindo da Z800, que foi o modelo que teve participação nos últimos quatro campeonatos. A nova Z900 é um modelo muito mais leve, tem 20 kg a menos, mais fácil de guiar que a sua antecessora, além de somar um aumento de potência de 12 cavalos. Com toda a certeza, as mudanças trarão muito mais emoção para a nova temporada de 2017. É importante destacar que as provas vão acontecer junto com o europeu de motocicidade, dando mais importância ainda para essa categoria. Assim, o calendário para a temporada de 2017 vai ficar da seguinte forma. Ah, mas antes, eu quero te dizer que vai ter uma novidade muito legal, que vai possibilitar você assistir todas as corridas aí do seu computador, tablet e o celular. Aguarde que em breve eu vou dar mais novidades sobre isso. 30 de abril, em Albacete, circuito de Albacete, que vai ser uma corrida dupla. 18 de junho, em Monte Belosso, circuito de Barcelona, na Cataluña. Dia 8 de outubro, em Alcanice, circuito de Motorland, Aragón, que também vai ser uma corrida dupla. 19 de novembro, em Cheste, circuito da Comunidade Valenciana, circuito de Ricardo do Torno. Bom, o calendário consta, são quatro eventos, porém são seis corridas. Duas delas serão rodadas duplas e assim vai ser definido o campeão de 2017. Então, meu amigo, se você está reclamando da vida, que correr aqui no Brasil é muito caro, e somente quem tem patrocínio é que consegue fazer um campeonato inteiro, eu vou te dar a dica. Kawasaki European Z Cup. Ela custa um terço ou menos do valor de correr um campeonato aqui no Brasil de mil cilindradas. Para os pilotos novos, o valor do pacote anual inclui o seguinte. Uma Kawasaki Z900, zero bala, inscrições para todas as corridas da European Kawasaki Z Cup, um kit de uniformes de paddock, camisa, moletom, camiseta e boné, um kit de competição para a sua moto, que inclui modificação da bengala dianteira, substituição do amortecedor traseiro original por um de competições, um amortecedor de direção, instalação do câmbio semi-automático, o quickshifter, pedaleiras de competição, escapamento completo, coletores mais silenciosos, carenagem de fibra, pois é, a moto é naked, mas ela tem algumas carenagens que precisam ser trocadas. Tampa do tanque de gasolina de competição, tampa do óleo e lacres, cavaletes para moto, protetor do manete de freios, kit de sliders para o motor, kit de adesivos, você acha que acabou? Não acabou não, vamos lá, ainda está incluso nesse combo, um macacão de competição feito sob medida, todo o serviço de assessoramento técnico com a mecânica da Kawasaki, serviço de troca de pneus e, para finalizar, as credenciais para o piloto e para uma companhia de todos os sábados e domingos de competição com acesso completo aos box. E sabe qual o valor por tudo isso aí? Pois é, 12.750 euros, aproximadamente 42.585 reais, isso agora em fevereiro de 2017, considerando que no Brasil a Kawasaki Z800 com ABS já está custando um valor de 40.990 reais, eu não acho que o valor do campeonato todo esteja tão fora da realidade, sendo que você vai poder ficar com a moto no final das competições. E para os pilotos que já possuem a moto, ele vai ter que desembolsar o valor de 5.500 euros, algo em torno de 18.370 reais, com todos os benefícios descritos, anteriormente. O campeonato tem a premiação do primeiro ao 15º lugar, cada corrida, que além de troféus, recebe um valor em dinheiro entre 600 e 100 euros. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, digam aqui embaixo, que aí eu vou trazer outras corridas curiosas que nós temos aí ao redor do mundo. E se você quiser adquirir uma camiseta igual a essas que eu gravo os meus vídeos, você vai lá na página www.2mt.com.br, escolha a sua camiseta e quando você for comprar, você digita lá no campo onde vai aparecer código promocional MAMUTE20. E aí você vai ter 20% de desconto na sua primeira compra. Beleza, meu amigo? Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e acelera!